Buenas! Tô em São Paulo, voltei pra cá essa semana e vai ser a minha última de treinos aqui no Brasil. Esse final de semana eu já viajo para os Estados Unidos. Eu tô em frente ao Shopping Morumbi, eu vou na loja da Asics, te convido pra vir comigo, que eu vou escolher alguns produtos que eu vou usar na Broken Arrow. Bora lá, vamos ver o que tem de bom. E para ver o que tem de bom. O tanto que você corre, você ainda tem que trabalhar ponto brilha. Aí eu disse, meu professor não faz trabalhar ponto brilha. Por quê? Para o paletar no mundo. Acabou? Ah, uma mácula, parece. O Conrado tá achando que eu não treinei. Ele só tem cara de bonzinho. É, me matou hoje. Estreino aqui, ó, puxado, bastante glúteo, bastante braço, abdômen. Muito bom. Tá gravando mesmo? Claro. Nossa, sem teste, né? Não, não é outra coisa. É Landinho ou é Landinho? Tá sim. Tá mesmo. A Marina terminou bem hoje. Aêêêê, tô ficando forte. Fortinha. Tá bom. Tchau. Você acha que é só... Obrigada. A gente vai sempre fazendo. Ah, é? Você acha que é só corrida? Esse pessoal não fala muito, esse pessoal não fala muito sério. É. Você acha que é só corrida? Não é, tem que fortalecer, não é? Bastante. Muito. Ó. Tanturrilha, glúteo, padrinho. Sladeira, sim. Isso. Toda a musculatura da Marina é pesada. Bom dia! Tô entrando aqui no Ibirapuera, um pouquinho antes das seis e meia da manhã. Vou treinar aqui com as meninas. Hoje tem bastante névoa, o clima tá um pouco estranho, mas não tá tão frio. Eu vou fazer um treino com estímulo de velocidade, tênis novo no pé, vou testar o Nova Blast 2. Ontem eu provei na loja, assim, só de colocar, achei bem macio. Então vamos nessa, depois eu conto o que eu achei. Partiu! Tô junto com a Emily aqui, vamos ver até quando. Vai dar comigo hoje. Bora! Tendo um pouco. Porque eu vou treinar onde? Tendo um pouco. Tendo um pouco. Tendo um pouco. Tendo um pouco. Valeu. Valeu a companhia. Valeu. Meninas. Aê, aê, aê! Olha, uma. Cada uma no seu treino, todas felizes. Olha, uma. Então, vou fazer mais um pouquinho. É porque deu uma hora e cinco aqui pra mim. Meu Deus! Eu tenho que correr até 1,30 hoje. Ah, você vai fazer só com a questão da timetria, né? É, exatamente. Bom, fizemos... Bom, fizemos... Hoje tá estranho, né? Tá úmido. Tá úmido pra caramba. Uma névoa. Fizemos três blocos num ritmo de cinco e dez, né, Emis? E quatro minutos entre um e outro de trote pra recuperar. Valeu, então. O Parque do Birapuera é sempre bom estar aqui. Muita gente treinando. Motiva. Nossa, até eu tô vendo a minha fumaça. Coisa estranha. Bom dia! Quase sete horas da manhã. E eu tô chegando no Alfredo Volpi, em São Paulo. Eu vou treinar com o Sidney Miranda, mais conhecido como Panela. Esse vai ser meu último treino aqui no Brasil, específico pra prova. E, coincidentemente, foi exatamente onde eu fiz o meu primeiro treino aqui na capital. Então, bora! Que hoje tem asfalto e trilha. Tchau! 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 Vocês estão ouvindo, né? Ele tá de máscara. Sexta-feira de manhã, ele não faz nada. São 7 horas. Ele tá aqui comigo pra correr. Obrigada. Aí, como não. Corrida em trilha. Adiciona! Então, mas será que ele vai lidar? Pode colocar mais. Sim. Ai, gente... Isso! Não! Dá, então... É isso aí. Ó, aquecimento feito, hein? Outra coisa, né? Mas, vou te falar, acho que nenhum corredor faz aquecimento antes de começar a correr. Pelo menos eu não faço. Mas tem que fazer. Tem que fazer, né? Que diferença faz? Sabe que eu fiz um treino em Gonçalves, da Pedra Chanfrada? E eu fiz uma vez, sem aquecer, já subindo aquele paredão, quase morri. E num outro dia eu fiz, já aquecida, cheguei lá com 10 quilômetros quase rodados, totalmente diferente. Tem que fazer aquecimento. Tem gente que não gosta. E eu gosto. Fazer, aprendi, vejo os melhores fazendo. Meu treinador faz, meus amigos fazem, o melhor corredor do mundo faz. Pois é, por que a gente não faz, né? Quem somos nós na fila do pão? Panela! Eba, obrigada, viu? Esse é o Panela, o Sidney Miranda, o Sidão. Só ele pra topar, treinar comigo hoje, sexta-feira de manhã. Ele é treinador da JVM, mas já foi também da ML Mix Run, que é a minha assessoria de corrida. Ele me abandonou, Manoel. Ah! Filha da mãe, blogueiro. Tem isso, é? Manoel. Blogueiro? Blogueiro. Maravilhoso. Ele tá saindo bem também nessa profissão, viu? Tá. É. Tá. Ele falou pra mim que vai abandonar a corrida e vai jogar xadrez e me dar blogueiro. Então, não duvido. Eu também concordo. Acho que tem futuro aí. Tem, tem. Bom, então, que legal estar aqui contigo, porque é meu último treino aqui no Brasil, então eu vou absorver muita técnica com você, de trilha, de asfalto, de subida, passo curto, power hiking, tem muita coisa pra aprender. Você falou, você esqueceu o especial. O quê? O principal. Ai, descabeça. Paciência. Que é o que eu vou precisar na prova, né, Panela? Muita paciência. Também que você já falou que o larga subindo, paciência. É. Paciência. Ai. Passinho curto. Passinho curto que você vai passar muita gente fazendo power hiking. Ixi, será? Aqueles carifolianos doidos? Fortes? Fala pra mim. Dá licença. Tô passando. Então, vambora. Bom, a gente vai fazer aqui no Alfredo Volpi. A trilha tem um quilômetro, então vamos rodar por aqui e vamos rodar também em volta do parque, pelo asfalto. E controlar aí esse ganho de elevação. Preciso fazer 20 quilômetros com 900 mais. Ah, vai dar um pouquinho mais. É? Vai. Eita, vai. Vai dar quase uns mil. Ó, bom, hein? Eu acho que vai. Legal. Tá bom? Vamos nessa. Bora. Você quer correr? Mandou algum líquido. Bora. Bora. Vai. Vamos lá. Vamos lá. E a pior metade no trote. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Dois quilômetros e meio, né? A gente tem que fazer duzentos de ganho em dois K. É. É. No asfalto faz, mas tem subida não, né? Dez milho dá pra fazer. Dá. Fácil. Praticamente acabou o treino. Ah, sim. Vamos lá. Acabando o treino. Acabou. 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 Vai. Por causa do aquecimento. Aquecimento é treino, filho. Não, eu não pus não. Ah, não? Não. E aqui tá batendo duas horas e trinta e dois vai virar. Ah, que alegria! Ah, que alegria! Tchau. Essa recuperação acaba com qualquer um. É isso. Três dias e meio. Três dias e meio. Ó. Finch. Ítimo metro. Sete e quarenta e oito. Tá? Calorias quase dois mil. Já pode comer uma pizza. Eva! Vamos ver quanto que Deus ganha. Deu oitocentos e pouco. Oitocentos e dez. Nossa. Tá bom. O importante pra mim é que você não parou. Não parou. Ah, que alegria! Não parou. Cara, isso é bom. Aqui, ó. Você vai com a cabeça boa pra prova. É o que eu falei pra você. Faz muita diferença. O treino hoje eu sei o quê? Paciência, né? Ciência. Será que eu tive? Tive, né? Tive. Mandou bem. Não é porque tá filmando, não. Mas mandou bem. Parabéns. Valeu! Obrigada. Manela, muito obrigada a sua companhia. Foi um treino puxado. Sabe por quê? A volta é curta, né? Então, automaticamente, você trabalha muito a cabeça. Ficar no mesmo giro, mesmo giro, mesmo giro. É um treino mental também. E as minhas pernas estão assim, ó. Ai! Socorro! Preciso descansar. A parte final é aquela coisa, né? Tem que dobrar a tensão, porque a perna já não sobe mais. Então, a gente tem que prestar muita atenção pra não tropeçar. É... A força diminui. Tem que pensar sempre. A gente é bom sempre fazer duas, três voltas no mesmo caminho, pra você saber onde você tá pisando. Entendi. Lembra que nós fizemos a primeira vez que foi no asfalto e foi mais sofrida? Uhum. A segunda já foi mais de boa. Nós subimos conversando, conversando, conversando. Acabou, nem viu a subida. Metade do treino eu já não conversava mais. Aqui, na parte dos 200 metros de aclíbrio ali com o degrau, você tava sofrendo e depois já não tava mais. Sim. Só fez o quê? Uma vez só você subiu no power hike. Uma vez. Uma vez? Nossa, será? Ah... Acho que foi mais um pouco, não? Uma vez. Completa só uma vez. Ah, completa só uma vez, sim. Juntando todos os trechos que você fez, foi só uma vez. Ou seja, dos 20k só, 200 metros de power hike. Que bom, né? Ótimo. Olha, esse ciclo foi um show, viu? Porque treinei em lugares ótimos que me fizeram com certeza fortalecer. Muita subida, quadril sente, mas treino empregue, mais um. Ó, você subiu 20k, nós rodamos 20k. A prova de subida tem quanto? 20k. A primeira, a primeira parte. Quantos quilômetros de subida? Uns 11, 12. Se você subir 8, 9... Já tá bom. Ótimo. Claro. Pra quem sobe 9, sobe 10. Ah, e assim vai, né? Vai parar no PC pra abastecer. É. Lembra que eu falei pra você, o power hike ali dá mais... Cansa depois de voltar na corrida, então mantém o próximo. É, porque a gente fez isso, né? Começamos no power hiking e aí da metade pra frente, trote. E isso é muito difícil, assim. Voltar pro trote, queima. É difícil engrenar de novo, mas... Dá uma melhor passadinha. Manter, né? É. Passadinha curtinha, esse é o segredo. Curto. Perfeito, gente! Que coisa boa! Ai, é muito bom! Sinergia pós treino, hein? Não é mágico? Mágico. Agora é só comer agora. Ai, que bom! Tá bom! Adorei! Muito obrigada a companhia. Eu que agradeço. Os aprendizados, né? Valeu treinar contigo. Obrigado, obrigado. Pode me chamar. Partiu, Estados Unidos! Valeu! Boa prova! Valeu! Boa prova, viu? Obrigada!